E foi em clima bem caipira que os alunos e professores fizeram a alegria das famílias que olhavam orgulhosos a apresentação dos filhotes na festa junina do Colégio Bom Conselho. É, mas este ano nós focamos mesmo no sertanejo, no juninão mesmo, focando aí os santos juninos, São João, São Pedro, São Antônio, São Paulo, São Cristóvão. É tanto santo este mês, mas uma festa focando na quadrilha tradicional. Tanto que todas as danças remetem a esta reflexão do nosso tradicional mesmo, aqui de Goiás. Como que é essa participação dos pais? Todo mundo participa, a família toda. Eu conversei com algumas famílias que até os bisavós vieram para assistir. Olha, maravilhosa a participação. A gente já começa a preparar essa festa já há uns 45 dias antes, né? Já organizando toda a ornamentação e preparando tudo. Mas as famílias participam de uma forma, assim, total, sabe? E se não fosse por isso, não seria possível realizar. Já aproveito para agradecer a todos que colaboraram, que patrocinaram e que vieram nos prestigiar hoje, inclusive vocês. Muito obrigada. A irmã Alzira veio de São Paulo prestigiar o evento. Certo. O Colégio Bom Conselho está há 77 anos aqui em Jatair. Ele começou em 1941 para atender as famílias que vinham da zona rural. Como que a senhora se sente, né? Sabendo aí dessa festa maravilhosa, comemorando aí, né? O São João, todos os pais participando. É uma alegria muito grande. É uma festa muito bonita que eu vejo que tem o empenho de toda a comunidade educativa e principalmente dos pais que vêm aqui para prestigiar, trazer seus filhos, para apresentar as danças. Eu vejo que é uma elegância muito grande nas vestimentas, principalmente das meninas, né? Que não poupam esforços em se produzir e estarem aqui prestigiando e fazendo acontecer esse evento tão bonito. Os familiares compareceram em peso para prestigiar os pequenos na dança. Ai, está linda, né? Emocionante demais. O primeiro ano do meu filho dançando foi lindo. Eu vi que você está toda caracterizada, né? Você também entrou no clima. Tive que entrar no clima para fazer a festa junto com ele. Ou seja, a mãe faz todo esforço pelo filho, né? Isso. Ídolo, conta para mim, o que você achou de dançar? É bom. Correu tudo bem? Tá certo e você, mãe? Como é que está se sentindo vendo o filhote dançar? Muito bom, né? Dançou muito bonitinho. Satisfeita com a escola? Mais. Muito. Ai, gente, é maravilhoso, né? Principalmente porque daqui a uns anos a minha filha vai vir estudar aqui, então provavelmente eu já estou na expectativa. Então eu venho aqui, titia babona é outra coisa, né? Você acha importante mostrar essa cultura para os filhos? Com certeza, né? Tem que mostrar. Super importante. Então está aprovado para você? Está super aprovado. Nossa, é maravilhoso, né? Ver neto dançar, já tem bisineto também, sabe? E está jovem ainda. Estou, 45 anos. A escola está aprovada nessa grande ação que eles estão realizando? Olha, foi maravilhoso, né? Foi ver as crianças felizes, né? Aproveitando da pestança, né? Vovô babão. Babão. É mal de vovô. E além dessa festa incrível do Colégio Bom Conselho, nós obtivemos a informação que boa parte da renda, tanto do leilão que está sendo leiloado, né? De alguns brindes que os pais mesmo cederam para o leilão, tanto das barracas de comida, de pescaria, vai ser cedida para o professor Oziel, que é professor aqui no Colégio Bom Conselho. Olha, esse ano nós estamos destinando um pouco da renda da nossa festa para o professor Oziel, que ele está em Goiânia, né? Em recuperação a uma cirurgia muito milidrosa que ele fez, né? E nós estamos empenhados em ajudá-lo, sabe? Nesse momento difícil, né? E aproveitando a oportunidade, eu quero agradecer aos pais que fizeram doação com brindes para o nosso leilão, que de certa forma estão ajudando bastante também o professor Oziel, com rifas que nós temos na escola, sabe? E esses brindes. Nós temos muito a agradecer. Muito obrigada.